A Prefeitura de Ponto Novo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizaram nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, a cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares do município. A posse foi dada pelo Prefeito Municipal, Tiago Venâncio. Olá aos amigos internautas da Web Interativa, nosso amigo Donato, nosso amigo Felipe e toda a equipe. No dia de hoje nós estivemos aqui presentes nesse importante evento, a cerimônia de posse dos conselheiros tutelares do nosso município. Foram cinco conselheiros titulares que tomaram posse e três conselheiros suplentes. Então, é uma função de extrema importância, de extrema responsabilidade na nossa sociedade, que eu tenho certeza que eles irão desempenhar um excelente papel em prol da nossa criança, nosso adolescente, nossos jovens. E o município, sempre parceiro, desde quando nós assumimos a gestão em 2017, nós abraçamos essa causa, essa parceria, para dar continuidade, dar esse suporte no trabalho e em prol da nossa sociedade. Tivemos muitos avanços também, diretamente com os conselheiros tutelares. Nós tivemos a valorização direta do trabalho deles, porque nós entendemos que é um serviço que tem que ter muita responsabilidade e tem também que estar com a dinâmica com a sociedade, com os poderes, e que requer também um pouco de, exige um pouco de risco também. Então, baseado nisso, nós reconhecemos e demos também uma reajustada na remuneração deles. Isso foi uma conquista já na nossa gestão e também sempre que tem as demandas, nós estamos aí para poder dar o suporte logístico, o transporte, a parte estrutural também. E como eu estive conversando com o secretário Anderson Luiz, já iremos também fazer alguns investimentos em alguns novos materiais, que eu tenho certeza que vai melhorar, dar um suporte para poderes, para facilitar a agilidade no trabalho do nosso Conselho Tutelares de Ponto Novo. Então, parabéns aos nossos Conselhos Tutelares, parabéns a toda a sociedade de Ponto Novense, que de forma democrática fez a escolha dos representantes agora para essa gestão dos mandatos dos Conselhos Tutelares, e nós aqui, o Poder Executivo, como a Secretaria também de Ação Social, nós estamos aqui à disposição para que nós possamos dar continuidade ainda mais nessa parceria para cuidar da nossa sociedade, dos nossos jovens, das nossas crianças. Um abraço a todos. O secretário de Assistência Social do município de Ponto Novo, Anderson Luiz, falou sobre a importância dos conselheiros para o município. Bom, a importância dos conselheiros tutelares, os conselheiros tutelares, eles têm como principal missão a guarda, a tutela da criança e do adolescente. Vocês sabem muito bem que hoje a questão de vulnerabilidade de criança e adolescente tem aumentado, tem sido também muito mais propagado, e isso tem ajudado também o trabalho dos conselheiros tutelares, e a função deles é de suma importância. Nós, enquanto Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura, o Executivo, tem como principal função dar salvaguarda, dar condições para que eles possam desenvolver o trabalho deles. E assim que eles desenvolvem os seus trabalhos, eles trazem os problemas até a gente, até o Ministério Público e também ao Executivo, para que a gente possa estar dando soluções a que a gente tire da vulnerabilidade, tire de situação de risco, a criança e o adolescente. Então, esse pessoal que está entrando agora, de 2020 a 2024, com certeza eles têm uma função muito importante na sociedade pontonovense, pontonovense na sociedade de toda a nossa região, porque eles vão ter o cuidado e a tutela dessas crianças e dessas adolescentes, que a cada dia a mais têm sido vítimas de situações de risco e têm os deixado em vulnerabilidade. Os conselheiros empoçados agradeceram e falaram do empenho, e que vão ter no cargo de conselheiro tutelar. É motivo de felicidade também agradecer. Agradecer a Deus por essa conquista. Nós estivemos aí cerca de 45 dias em um pleito eleitoral, e não poderia deixar de agradecer aos 580 votos que obtive nas urnas, e aqueles amigos também que, por algum motivo, tiveram esforço, mas não puderam ir devido ao horário. São dignos também do meu agradecimento e o meu muito obrigado a todos vocês. Quero dizer que farei cumprir aquilo que me foi designado, de estar zelando e cumprindo, fazendo cumprir os direitos da criança e do adolescente do nosso município de Ponto Novo. Olá, meus amigos pontonovenses. Só tenho motivo para agradecer. Primeiro, a Deus, segundo a minha família e a todos meus amigos que saíram de suas casas para ir depositar. Pela terceira vez, sou reeleita, só tenho motivo para agradecer. Obrigado, pessoal, Ponto Noves. Foi uma luta, uma eleição muito acirrada, mas com o apoio de Deus, em primeiro lugar, com o apoio da família e do povo, eu fui um vencedor. Quero dizer que vou estar aí, disposto, para trabalhar ao lado do povo. Quero agradecer a cada um de vocês por esses 473 votos que depositaram em mim. Quero também parabenizar aqui a equipe da Secretaria de Assistência Social, em nome da pessoa, doutor Anderson, que vem exercendo um excelente trabalho, o qual elaborou aí um processo transparente, onde correu tudo bem. Quero também agradecer também o prefeito, que sempre vem apoiando os conselheiros pelar. O mesmo, na sua gestão, logo quando iniciou, deu um reajuste salarial para os conselheiros pelar. Então, isso demonstra que ele está, a cada dia, nos apoiando, nos dando força para a gente seguir aí avante, nascer a defesa e luta de proteger os direitos da criança e do adolescente. E é um momento de muita alegria para mim, para toda a minha família. E quero agradecer a Deus, porque fui reeleita novamente, fui reeleita com 461 votos. E eu sou grata, sou muito grata a Deus por isso, grata à população ponto novense que me confiaram essa votação. Eu fui eleita, estou feliz, estou feliz e vou tentar fazer o melhor possível para ajudar no que for possível a criança e adolescente. Muito obrigada, foram 457 votos concedidos a mim. Só tenho a agradecer, gratidão eterna. Agradeço aos povoados, agradeço a minha Vazia do Morro, que sou de lá. Agradeço a Mamota, Capim, Caissara, Barreiras, enfim, todos os lugares do nosso município. Agradeço também a sede, ao contorno, que obtive aqui 39 votos. Não era muito conhecida no contorno, fui lá, as pessoas depositaram esse voto de confiança em mim. Agradeço a cada casa, em cada casa que passei, porque as pessoas me acolhiam, me abraçavam, perguntavam se eu não estava com sede, enfim. Agradeço a todos vocês. Meu muito obrigada, que Deus possa nos abençoar sempre. Espero realizar um trabalho conforme a vontade de Deus e assim o que a nossa população nos pede. Meu muito obrigada a todos.